Curte, comente e compartilhe esse vídeo, hoje estou brabo, ó, ó a barbinha, barbinha na régua, certinho, bonitinho né, calor, barba comprida com calor desse, um velho, abstinência do álcool, 21 anos de abstinência, 23 de alcoolismo, agora renovou um pouco aí ó, então abstinência é tudo meu amigo, estou aqui na estrada, quase meio dia agora, acho que já é meio dia, então só quero alertar vocês, álcool é uma droga e mata, e vocês, que são alcoólatra, tem a chance de se recuperar, isso que é o bom da vida, tem uma chance para se recuperar, aproveite essa chance, pare, por que não, quais motivos, quais motivos você tem, para não largar o alcoolismo, não tem nenhum motivo, é destruição total, é um veneno, ingerindo veneno, seja tolo, não perca para o álcool, seja esperto, faça igual eu, entre abstinência, difícil é, não é impossível, boa sorte, boa sorte, tamo junto